O Dolph Schneider... Está na linha. Está na linha. Quem está na linha? Ah, sim. Tá bom. Então, olha aqui. Há algum tempo, minha gente, a Band News Fluminense FM, especialmente o programa matutino, a equipe e tal de manhã, nós nos engajamos muito, 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 muito em denunciar as operações da Companhia Siderúrgica do Atlântico em Santa Cruz. Esse é o maior complexo siderúrgico da América Latina, acho que um dos maiores do mundo. Pertencia ao grupo Krupp. Eu acho que ainda pertence. Ainda pertence, mas eu acho que eles ainda não conseguiram vender. O grupo Krupp alemão foi um investimento grande, com muito dinheiro público junto. E o licenciamento ambiental desse projeto misturou corrupção, negligência, omissão, cumplicidade, escandalosa de autoridades do Estado, de autoridades de outras instâncias, especialmente na área ambiental. O governo Sérgio Cabral joga nas costas do seu antecessor Antônio Garotinho a responsabilidade pelas licenças e pelos direitos operacionais iniciais desse complexo siderúrgico em Santa Cruz. E tem razão em fazê-lo, porque de fato foi na era da senhora Rosângela Matheus, mulher do Garotinho e governadora do Rio, que os esquemas, todos articulados e aprovados. Mas já na gestão Sérgio Cabral, outras ações do governador atropelaram pareceres técnicos do INEA, né? De alguns técnicos do INEA, pra que a siderúrgica passasse a operar um segundo forno, um segundo alto forno, não sei mais o que, enfim, ampliasse suas atividades, etc e tal. O INEA, como instituição, atuou na forma também da omissão ou do alinhamento, né? E eu me reservo o direito de olhar com profunda suspeita, uma profunda desconfiança, profunda suspeita em relação ao que terá motivado o governo Sérgio Cabral, o INEA, as autoridades ambientais, né? E da mesma forma, como olho com profunda suspeita e quase convicção em relação ao que terá motivado a governadora Rosângela Matheus, né? E os seus ilustres assessores da área ambiental à época, para terem permitido todos juntos, porque nesse aspecto eles são iguaizinhos, que esse complexo siderúrgico começasse a operar sem as devidas cautelas ambientais e passasse a produzir na região onde está instalado, eventos de poluição do ar, que não produziriam na Alemanha, sede do grupo Krupp. Então, o presidente mundial da Krupp não poria a mãe dele morando em Santa Cruz. A mãe do diretor-geral da CSA não mora em Santa Cruz. A mãe do secretário do meio ambiente, não importa de que governo que autorizou aquilo ali, não mora em Santa Cruz. A mãe do presidente do INEA, não importa em que gestão, não mora em Santa Cruz. Isso explica em parte porque todos eles, empresários, governantes, em órgãos fiscais, permitiram que algo chegasse ao ponto que chegou. Santa Cruz, na região, no grande entorno da CSA, naquela época, começou a ser coberta por uma fuligem prateada. Que os canalhas, já no tempo do governo Sérgio Cabral, diziam que não fazia mal à saúde. Diziam que não tem o quê, não sei o quê. E para a areia a gente levava, mostrava as pessoas. Não, olha aqui, olha aqui. A nossa reportagem levantou isso. Me lembro que os jornais também atuaram naquela época. Foi um escândalo, um escândalo, um escândalo, um escândalo. Pois bem, o governo Sérgio Cabral, o secretário do Meio Ambiente, Carlos Minck, num dado momento, resolveram mudar um pouco o tom com a CSA. Argumentaram aqui, em entrevista, o Carlos Minck argumentou comigo à época, que não dava para fechar o complexo siderúrgico, que a responsabilidade pela licença para operar ali, para instalar aquele complexo naquela região, não era do governo Sérgio Cabral, era do governo da Rosângela Matheus, mas que agora, com o fato consumado, o trabalho era no sentido de reduzir danos e impor limitações, restrições para a operação da CSA, tantas quantas fossem necessárias para que ela ocorresse dentro de padrões ambientais aceitáveis. Em maio, só te interrompendo, eles visitaram lá as instalações, esse ano ainda, depois que foi instalado um equipamento com investimento, segundo eles, de milhões, e dizendo que esse equipamento, depois de testes, estava aprovadíssimo, e que esse equipamento impediria completamente qualquer chuva de prata novamente em Santa Cruz. E aí nós vamos direto para Santa Cruz, onde está a nossa repórter, cadê? A Maria Escodeler. A Escodeler, Maria Escodeler, eu tinha anotado aqui, Maria Escodeler, que também está com a Gabriela Ferreira, mais um membro do Clã Ferreira, aqui no Grupo Bandeirantes, é impressionante, a Gabriela Ferreira, que é da TV Bandeirantes, que está fazendo a reportagem, junto com a Maria Escodeler, aqui para a rádio, sobre o seguinte fenômeno, minha gente, chuva de prata em Santa Cruz, veneno no ar em Santa Cruz, outra vez. Eu citei a Gabriela, não sei se ela está do lado da Maria Escodeler, porque a Gabriela tem alergia, ela é alérgica, e o simples fato de estar lá, fazendo a cobertura agora, agora, produziu nela imediatamente consequências, tal a qualidade do ar que está sendo respirado, por quem mora ou trabalha em Santa Cruz. Maria Escodeler, você me ouve? Ouço sim, Boechai, a Gabriela inclusive está aqui do meu lado, também com dificuldade de respiração, eu estou aqui no Conjunto 2, aliás, na Rua 2 do Conjunto Alvorada, em Santa Cruz, na casa de um morador, o Rodolfo Lobato, que é professor de sociologia, que fez essa denúncia, na verdade não, essa denúncia não, essa reclamação desse problema recorrente aqui na região, mas que desde domingo a chuva prata foi mais forte. Aqui pelas casas dos moradores, é possível ver essa fuligem, parece uma poeira daquele grafite de lapiseira de escola, parece uma poeira bem brilhante, é brilhante, se você passar a mão, realmente até a textura parece mesmo com grafite, e tanto eu quanto a Gabriela, que tem problemas alérgicos, como você falou, a gente está tendo problema de respiração. Logo que a gente chegou aqui, Boechai, com o carro da Band, muitos moradores pararam a gente, a gente foi pedindo informação para chegar até aqui, a casa do Rodolfo, que é o nosso personagem, e eles foram parando a gente e fazendo reclamação, mesmo sem saber que a gente veio falar sobre o assunto. Falaram de problemas de saúde, problemas oftalmológicos nos olhos, que coçam, doem desde o domingo, e também problemas até com crianças. Uma senhora, uma mãe de uma criança de três anos, parou a gente e falou que essa criança está cheia de machucadinho na pele, até a Gabriela fez imagens para a TV, que ela está fazendo tratamento de pele, e a mãe atribui a esse problema da usina, da CSA, e vários moradores reclamando aqui nessa região do conjunto Alvorada, mas também outros conjuntos, como o Novo Mundo e o São Fernando, que é próximo a essa usina, também enfrentam esses problemas desde 2010 e até agora nada. É possível ver essa foligem, e os moradores estão reclamando muito, Boechai. São os conjuntos Alvorada, Novo Mundo, qual é o outro? São Fernando? É, São Fernando. Isso, são os mais próximos à CSA, esse problema eles dizem que é constante, sempre tem essa pequena neblina, mas desde domingo, a neblina ficou mais forte, e causando muitos problemas, inclusive eu e a Gabriela, estamos sentindo aqui uma dificuldade um pouco para respirar. Eu vou falar com a Gabriela já já, queria por favor que ela permanecesse, só mais uns minutinhos, mas deixa eu falar com o Rodolfo Lobato, ele está me ouvindo, Rodolfo? Está sim, vou passar para ele aqui. Oi, Rodolfo, bom dia professor, tudo bem? Oi, Boechai, bom dia. Muito obrigado aí, por nos atender, por nos receber em sua casa, você dá aula aonde, o Rodolfo? Eu agora não estou dando aula, Boechai, porque minha vida parou desde 2010, por causa dessa empresa marginal, que é a Tissian Grupo Companhia Ciderógica do Atlântico, porque todo dia a gente tem um problema relacionado a essa empresa. Você mora aí há quanto tempo? Eu moro há 30 anos aqui, Boechai. Como é que era a qualidade do ar aí antes da CSA? Esse, esse, gente, Boechai, aqui eu roubava fruta nos sítios da localidade, jaca, jamelão, nas plantações aqui do entorno, era excelente, aqui a gente está em frente à Baía de Sepitiba, perto de um rio, aqui chamado Rio São Francisco, que é onde a gente tomava banho, depois que a empresa veio para cá, essa empresa veio para cá, destruiu essa parte, onde tinha a parte de manguezal, onde tinham animais, capivaras, répteis, que passaram a invadir a casa de algumas pessoas, depois que ela foi instalada, porque os animais não tem para onde ir, a empresa está instalada num espaço geográfico, que soma Leblon e Ipanema, e existiam animais ali, esses animais não tiveram solução nenhuma, além de invadir a casa das pessoas, esse material particulado que cai recorrente desde 2010, não é verdade quando a empresa fala que foram dois eventos, é mentira da empresa, é mentira, eu, Boechai, estou falando uma coisa que já não é novidade, é mais do mesmo, o que tem de novidade é a minha indignação, porque todo dia a gente tem um problema, é o material particulado, é enchente no canal, no conjunto São Fernão, por causa do desvio que a empresa fez, com autorização do governo do estado, a empresa só está fazendo isso tudo, porque teve a permissão, uma relação promíscua com o governo do estado. Agora, deixa eu me fixar um pouco, professor Rodolfo Lobato, você mora no condomínio, no conjunto Alvorada, não é isso? Isso, isso. Esse conjunto tem, você tem ideia quantas pessoas vivem aí, mais ou menos? Olha, os conjuntos foram construídos há mais ou menos 30 anos atrás. Então, a gente tem em torno de 20 mil pessoas vivendo no complexo, que a gente chama de João XXIII. No conjunto onde eu moro, deve ter em torno de 700 residências. Tá, mas, essa fuligem não cobre apenas essa área desse conjunto João XXIII, ela se estende por outras áreas, naturalmente. Aonde a gente tem esses 16, 17 conjuntos, a gente encontra esse material particular. E, quando há mudança da direção do vento, algumas pessoas chegam a relatar que está em Sepitiba, que é em outro bairro, porque depende do vento. Como o vento, ontem, nesse final de semana, estava em direção à comunidade, a gente teve esse absurdo desse material particular que caiu aqui. Mas, dependendo da direção do vento, pode ir para Campo Grande, Sepitiba. Bom, eu estou conversando, minha gente, com o professor Rodolfo Lobato, morador do Conjunto Alvorada, um dos conjuntos que integram o Complexo João XXIII, com milhares de moradores na região de Santa Cruz, sobre um fenômeno que é recorrente, mas que, de domingo para cá, se intensificou muito, e que o governo do Estado, através do seu secretário, Carlos Mink, aqui na Rádio Band News FM, disse que estava debelado, que não se repetiria, que não seria permitido a CSN operar, se esse fenômeno continuasse ocorrendo, e esse fenômeno é o despejo de nuvens e nuvens de uma fuligem, de um pó que parece grafite de lápis descolar, quando você passava gilete para apontar, para fazer afinar a ponta, sabe aquela poeirinha que saía do lápis, que suja o dedo, aquilo é um veneno, a gente não sabe o que é isso aí, e pouco importa, mas ele tem a mesma consistência, o mesmo aspecto, a mesma cor, e cobre tudo na região em volta da usina, em Santa Cruz, onde moram milhares de cidadãos, milhares de famílias, na tua casa especificamente, o Rodolfo, só para a gente dar esse panorama físico, como é que ficam as coisas, você limpa uma vez, quanto tempo depois que está sujo, como é que é o negócio? Olha, ontem de manhã, eu limpei na parte da manhã, quando foram, duas horas depois, já estava tomado novamente, aqui tem uma bacia, com água, e fica uma folis, parece uma vegetação, que fica na superfície da água, então, em intervalos de duas, três horas, ontem, pelo menos, foi assim, mas... E os telhados ficam cobertos, claro, que ninguém tem como tirar... Hein? Ontem, Boaixão, ontem estava uniforme, ontem você olhava no horizonte, você via uma rua prateada, prateada, tudo, toda a rua, no quintal, dentro da casa, com o material particular definido, então, uma alufada de vento, leva para dentro das casas, cai na roupa, cai na toalha, cai na alimentação. Você acredita que a CSN contratou uma consultoria técnica? CSA, CSA, perdão, contratou uma consultoria técnica, que concluiu que isso aí não faz mal à saúde, é muito canalha, não é não? Eu vou fazer um convite, que eles vão morar aqui na minha casa, eu vou passar um banho de horário aqui. É coisa de canalha, é coisa de pilantra, porque, tudo bem, você pode dizer, deu-se uma tragédia, deu-se um problema, aliás, o secretário Min, que diga-se de passagem, na última vez que conversamos aqui no ar, falou isso, olha, licenciaram com problema, mas não vão impedir, tem termo de ajustamento, tem multa, tem isso, tem aquilo, outro, não sei se estão sendo aplicados, não sei se o termo de ajustamento está sendo cumprido, pouco me importa, o que me importa é que a fuligem está lá outra vez, aliás, não é que está lá outra vez, nunca deixou de estar, sendo que de domingo para cá piorou muito, diga, eu queria até o Rodolfo, se você puder esperar um segundinho, porque o Alexandre Pessoa, a Mariana estava fazendo isso fora do estúdio, pesquisador da Fiocruz, ele está em Brasília, ele só pode falar com a gente agora, porque foi ele, inclusive, que foi processado pela CSA, e sabe exatamente a composição, até, desse grafite, porque ele fez essa pesquisa com a outra chuva de prata, Alexandre, Bom dia a todos e todas, eu soube ontem mesmo, através de vários telefonemas, me parece que houve uma nova chuva de prata em Santa Cruz, e uma extensão considerável, eu ainda não, eu estou em Brasília, eu ainda não tive condições, de me interagir sobre o assunto, me parece que houve, houveram gravações, a respeito, e que há uma comoção na população, querendo saber do que se trata, obviamente que a gente vê isso, com muita tristeza, e muito preocupado, com as condições de saúde da população local. Agora, o que é essa chuva de prata? De onde ela vem, e que males ela produz? Não, quer dizer, eu acho que, veja bem, são perguntas, que precisam ser respondidas, pelo órgão ambiental, pelo Instituto Estadual do Ambiente. Quando você estudou, quando você estudou, quando você estudou esse, quando você estudou esse fenômeno, Alexandre, ele, parece que essa chuva era resultado, de um defeito na operação da, da siderúrgica, não é isso? O que nós podemos afirmar, é que nos acidentes ambientais, ou nos eventos críticos, que já ocorreram no território, o material particulado, que nós afirmamos não ser grafite, ele possui uma série de componentes, químicos, de metais, são provenientes, eram provenientes, eventos críticos, que já ocorreram no passado, que inclusive, eu já dei reportagem aí, na Band News, e em diversos momentos, decorrentes de procedimentos, inadequados, de verter ferro-rusa, em áreas abertas, em casas, em buracos abertos, que promoviam, um resfriamento abrupto, desse material, e esse material, de particulado, caíam na casa das pessoas, na agricultura, nas plantações, nas caixas d'água, na pele das pessoas, nos olhos, enfim, esse, esse, esse fato, esse evento crítico, gerou um relatório da Fiocruz, que ele está disponível, ele foi encaminhado para o Ministério Público, aonde se apresentam, uma posição contrária, contraditória, a afirmação da empresa, de que isso não causaria, problemas à saúde, e as condições de vida da população, foi apresentado, a discussão dos seus componentes, agora, o que tem de novo, é que a própria Secretaria do Ambiente, ela também solicitou, outras análises, que mostram, obviamente, que o material, não é, o mesmo, que está no lápis, das crianças, o que sai de uma cirurgia, claro, quanto ao fato de ontem, como eu estou fora, não tenho como afirmar, essas informações, vão sendo reveladas, ao longo do tempo, agora, o que é fundamental, eu entendo, é uma diligência, por parte do órgão ambiental, no sentido de coletar, esse particulado, imediatamente, que está caindo nas cabras, das pessoas, e submeter uma análise, e fazer uma investigação, obviamente, consultando a própria empresa, a TKTSA, para verificar, se esses particulados, são ou não, provenientes da cirurgia, eu não haveria de ser, do, de outro lugar, mas enfim, eu entendo, eu entendo, as cautelas, compreensíveis, do, do, Alexandre Pessoa, pesquisador, da Fiocruz, porque, não só ele é um cientista, é um técnico, ele tem que falar coisas, embasadas, técnicas, né, precisas, como também, ele tem, está respondendo, a um processo movido, pela CSA, contra ele, por ter dito, no relatório, da Fiocruz, que esse produto, contém elementos químicos, componentes, que são prejudiciais, sim, à saúde, e, de qualquer maneira, é o fato, é isso que ele próprio, registrou em vários telefonemas, e nós também, uma nova chuva, muito intensa, de, de fuligem, quando a gente fala, do lápis escolar, não é que, o produto seja o mesmo, hein gente, não é grafite, não, é só para se dizer, algo que é semelhante, na forma, na cor, na consistência, né, agora, meu caro Alexandre Pessoa, muito obrigado aí, por suas informações, viu, e a gente vai manter contato, nos próximos dias e horas, porque os fatos em Santa Cruz, são muito graves, esta manhã, já desde domingo, tá bom, muito obrigado, hein. Obrigado, Boaixão, só gostaria de dizer, se a Fundação Oswaldo Cruz, está acompanhando esse caso, e que nós vamos, nesses dias, exatamente, eh, eh, num processo de investigação, verificar, o que que está ocorrendo em Santa Cruz, porque a população, tem o direito a comunicação, a informação e saúde, do que está atingindo, eh, diversas famílias no território. É, o ouvinte Maurício, Maurício, diz, Maurício, ele, ele está sugerindo, que a população de Santa Cruz, nas áreas afetadas, filmem, fotografem, ah, o fenômeno, e, e colham o material, pra, pra depois não dizerem que, não existiu, tá certo? Pra gente também, poder divulgar na internet, se você quiser mandar pra cá, tá nos ouvindo aí, eh, imagens, já tem até umas fotos, já mandamos até pro seu livro aí. pra gente botar aqui na, na, no site da Band News Fluminense FM. Muito obrigado, Alexandre Pessoa, um grande abraço pra você, e tomara que a, a Fiocruz consiga, de fato, sensibilizar as autoridades, pra esse absurdo que está acontecendo. Obrigado. Obrigado a vocês. Bom, vamos voltar então pra Santa Cruz, pra casa do, do professor Rodolfo Lobato, onde estão lá, as repórteres Gabriela Ferreira, da TV Bandeirantes, e Maria Escodelera, aqui da Rádio Band News Fluminense FM. Gabriela, rapidamente, me diga uma coisa, você está sentindo o que? Porque você é alérgica, e está aí a poucas horas, quer dizer, você não mora aí, como o professor Lobato, e milhares de pessoas, o que que você está sentindo, em consequência, da qualidade do ar aí? Olha, Boiça, bom dia, assim que a gente chegou aqui, eu, eu estou até com uma certa dificuldade, de falar com você, porque, parece que o ar, tem uma dificuldade de respirar, aqui em Santa Cruz, eu tenho problemas, de rinite, asma, bronquite, então, toda e qualquer poeira, já irrita, mas, além disso, os meus olhos, estão ardendo muito, e, e não, isso não acontece só comigo, não, quem mora aqui, diversas pessoas aqui, do conjunto Alvorada, vieram com os olhos, coçando os olhos, ah, estou com coceira nos olhos, coceira na pele, diversas pessoas, tem manchinhas na pele, que é uma dermatite, né, até a gente conversou, a Maria comentou contigo, porque a gente conversou com, com uma mãe, do Leandro, que tem um ano e sete meses, ele desenvolveu, várias manchas na pele, e, e a mãe dele, tem que ir até o hospital da Lagoa, quer dizer, ela não tem condições, de pagar remédios caros, e vai até o hospital da Lagoa, de Santa Cruz, até a Lagoa, para fazer o tratamento dessa criança, ou seja, isso, quer dizer, é difícil de eu falar, já com poucas horas aqui, imagina quem mora aqui, e respira esse ar, e, além disso, da respiração, os problemas de pele também, né, Boixar? Claro, eu vou poupar, então, a nossa Gabriela Ferreira, repórter da TV Bandeirantes, hoje assistam a reportagem à noite, no Jornal do Rio, não sei ainda se no Jornal da Band, mas, de qualquer maneira, obrigado, Gabriela Ferreira, deixa eu falar com a Maria Escodeler, Maria Escodeler, você, então, já ouviu várias pessoas da comunidade, vai continuar aí, ao longo da manhã, para ampliar a reportagem, constatar, comprovar, que as denúncias são procedentes, queria agora falar com o professor Rodolfo Lobatos, Escodeler, quer acrescentar alguma informação? Ah, sim, sim, Boixar, inclusive, a própria empresa, ela disponibilizou um serviço de atendimento ao cliente, no 0800, eu liguei mais cedo para ele, falando que era uma moradora aqui, dessa rua 2, do endereço do Rodolfo, e pedindo explicações sobre essa chuva prata, o próprio atendente nem sabia o que era, não sabia o que se tratava, e pediu um prazo de 72 horas, para me dar uma explicação, o próprio Rodolfo também já ligou para esse 0800, e se diz aqui indignado, por ver se dá de um prazo de 72 horas, para ter alguma explicação sobre esse caso, que é tão recorrente. A CSA, ontem, inclusive, procurada pela nossa reportagem, assim que a gente soube dessa informação, admitiu e nota o problema, disse que realmente está tendo um problema, fala que é de um processo deles de produção, mas até agora, nós não temos um posicionamento, das autoridades ambientais aqui, e nossa equipe continua por lá, e a gente daqui a pouco também vai continuar com a Maria Escobelera entrando ao vivo, lá de Santa Cruz, na Zona Oeste, Santa Cruz que volta a ter esse problema aí, de chuva de prata, desde domingo, principalmente a partir de domingo. Dependendo do vento, disse aqui o professor Lovato, até sepetiva, quer dizer, um dano, de uma magnitude, de uma dimensão, de um alcance, que peraí, ô Mink, peraí, Sérgio Cabral, não pode ser só discussão industrial e econômica, especialmente você, Mink, com a consciência que você sempre teve, com a vida dedicada a essa questão, a essa luta, tudo bem, a gente tem que ser pragmático, tem que ser objetivo, um baita de um empreendimento, resulta em impostos, arrecadação, empregos, produção, a gente precisa disso, mas vem cá, é a qualquer preço? é a qualquer custo? Deixa eu falar com o professor Lobato aí, Skodeler, obrigado, e você continua no ar aí com a gente, é, é, professor Lobato, quero lhe agradecer, é, ter recebido a nossa equipe aí em sua casa, ter mostrado para a nossa equipe, como outros moradores, vizinhos seus aí, a realidade que vocês estão vivendo, e agradecer pela contundência de seu relato, de seu testemunho, lamentar profundamente pela situação que todos vocês aí estão passando, e dizer o seguinte, quer dizer, a gente tem que continuar botando a boca no trombone, a população de Santa Cruz, Lobato, é, na época, a época eu reclamei, porque achei que a mobilização da comunidade foi muito pálida, muito pouca, quer dizer, tem que, tem que, sabe, ok, os caminhões da usina saem por uma estrada, não saem? Isso. Bloqueiem. Sabe, impeçam, agora não dá, não dá para matar o teu filho, matar a tua mãe, destruir o teu patrimônio, destruir o teu ambiente de vida, de trabalho, eles encherem o rabo de dinheiro, encherem de dinheiro o rabo dos políticos que lhes dão cobertura, dos técnicos que lhes dão laudos, eh, criminosos, falsos, e a população pagar o pato, quer dizer, a população de Santa Cruz, notem bem, isso eu falei da outra vez, viu Lobato? Uhum. Eu, eu posso ficar aqui botando a boca no trobônio, eles processam e tal, como o técnico da Frio Cruz aí também pode, o, o nosso, o nosso Alexandre Pessoa, como outras pessoas, agora, quem tem que tomar a frente desse processo, quem tem que chamar a si, isso, a responsabilidade de enfrentar esse gigante, é a população de Santa Cruz, já que os governantes, que deveriam ter essa função prioritariamente, não o fazem, pelas razões que você pode deduzir, agora, é o seguinte, a população tem que se mexer, vão perder seu patrimônio, vão perder a saúde de seus filhos, a sua própria saúde, vão perder a sua qualidade de vida, não é que perder a qualidade de vida, porque botaram uma linha de ônibus, fazendo barulho na, na tua rua, não, é perder a qualidade de vida mesmo, é não ter condições de viver, agora, não vai ser a imprensa que vai resolver isso, os governantes não vão resolver, pelas razões que nós sabemos, e a imprensa não vai resolver, porque o governante está pouco se lixando para isso, entendeu, então Lobato, desculpe, eu acho o seguinte, é o mesmo desabafo que ocorreu da outra vez, você acaba assim, sabe, eu concordo plenamente, Boixão, eu acho que um dos motivos, do, do, que isso está acontecendo, é que a empresa foi instalada, no local, que não tem histórico de resistência, você vê o exemplo do metrô, da, da linha 4, lá na zona sul, que um grupo de senhoras, conseguiu, suspender a obra, aqui a localidade não tem, a, a característica daqui, é das pessoas se indignarem, e a indignação, só vai ter um resmungo, na esquina, a população, é conivente, é responsável, por isso que está acontecendo também, eu concordo plenamente com você, eu concordo plenamente. É, eu estou, eu já há muito tempo, estou convencido, de que a indignação, é um sentimento inútil, ele é um, ele é um sentimento inútil, e que, e que caiu, e que caiu em desmoralização, porque qualquer político, vagabundo, criminoso, ladrão, quando você denuncia, ele diz, estou indignado, ele também fica indignado, vagabundo também fica indignado, o que o povo tem que fazer, não é se ficar indignado, até pode ficar, mas ele tem que se revoltar, ele tem que agir, revoltar, voltar com alguma coisa, não dá, porque é incrível, imagina, as pessoas com os filhos, com doença de pele, com doença respiratória, e o patrimônio das pessoas, a casa das pessoas, o móvel, a toalha, a cueca, a calcinha, vem um cara lá da Alemanha, da puta que o pariu, com licença da expressão, para ganhar dinheiro aqui, suborna a politicalha, suborna o pessoal da área ambiental, consegue licenças, consegue precipitar a operação, ampliar a operação, milhares de pessoas, são prejudicadas, para esse cara ganhar dinheiro, um dinheiro que ele não ganharia, no país dele, porque lá não permitiriam, que ele trabalhasse desse jeito, lá uma siderúrgica, como essa, não se instalaria na Alemanha, não funcionaria na Alemanha, é uma vergonha, e eu vou te dizer, Carlos Minho, que numa boa, eu não consigo entender, a transformação, que ocorreu com você, eu não consigo entender, o que aconteceu com você, Carlos Minho, numa boa, meu irmão, meu amigo, trinta anos de conversa, de peito a peito, você sabe disso, mas eu não consigo entender, como é que você compatibiliza, a tua biografia, a tua história, com a permanência, nessa secretaria, nessas condições, vá gostar de poder assim, sabe, lá sei lá onde, numa boa, numa boa, numa boa, e ó, Carlos Minho, também não adianta me ligar, para reclamar de mim, não, porque eu não vou mais, aquela conversa, que a gente teve aqui no ar, não vamos ter mais, você já queimou o teu filme, naquela, que se, se você tivesse honrando, a conversa que teve comigo no ar, essa siderúrgica, não estava jogando fuligem nas pessoas, agora, quer mudar a história, fecha ela, que amanhã a gente conversa, interdita lá, que amanhã a gente, aí eu vou pegar, bater palma para você, e tudo bem, dizer não, esse está, continua sendo o que sempre foi, agora, ficar aí, sabe, só me falta te ver em Paris, no jatinho do Cavendiche, ao lado do governador, comendo no Ritz, é o, só está me faltando isso agora, para acabar de vez, com as minhas, memórias, da nossa velha, e produtiva, relação, está certo? Bom, vamos em frente, professor, muito obrigado, um bom dia para você, e seja lá o que o destino quiser, porque eu não posso dizer mais nada, Rodolfo Lobato, muito obrigado, um abraço, viu companheiro? Foi, 10 e 14. Já foi, já acabou, atende aqui, por favor, estamos aqui, chamando o telefone, aí, olha aqui, vamos tocar o barco, daqui a pouquinho a gente volta.